Foi inaugurado hoje um posto do Poupa Tempo em Caraguatatuba. Agora, além de ter um serviço mais rápido, a população do litoral norte não vai mais precisar viajar até São José dos Campos e Taubaté para tirar alguns documentos. O governador Alberto Goldman andou pelo Poupa Tempo, conversou com clientes e funcionários e até simulou um atendimento. O governador inaugurou oficialmente a unidade, que é a terceira na região. O atendimento aqui em todos os sentidos, seja de trânsito, carteira de habilitação, RG, isso facilita tudo no local só, vem aqui, facilmente tira. O Poupa Tempo de Caraguatatuba tem capacidade para atender 2.700 pessoas por dia. O investimento foi de 26 milhões e meio de reais. Muitos tinham que se deslocar até São José dos Campos, o pessoal de Ubatuba aumenta às vezes a Taubaté e com o Poupa Tempo de Caraguat a população não vai precisar mais se deslocar. Já no primeiro dia de funcionamento, os moradores vieram experimentar a rapidez dos serviços e puderam tirar na hora documentos que levavam mais de 30 dias para ficarem prontos. Adorei, adorei, é ótimo. Caraguatava precisando, viu? Essa diarista aproveitou para renovar a carteira de habilitação. O procedimento é 20 dias, a minha já está vencida, então aqui foi ótimo. O Poupa Tempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, no Indaé.